Música Alô amigos da Best Swimming, este é o primeiro Best Camp do Troféu Maria Lenk 2013 Falamos do Rio de Janeiro, estamos no Hotel Ramada, hotel que neste ano virou o centro de todas as delegações da grande maioria das delegações para este Troféu Maria Lenk Aqui está a delegação do Minas, a delegação do Pierros Na minha opinião, as duas candidatas, as duas primeiras posições do campeonato deste ano O Corinthians permanece ali no Hotel Monza, exatamente em frente ao Parque Aquático Maria Lenk É um hotel mais antigo, este Hotel Ramada um pouco mais atrativo Hotel que foi construído com certeza já visando os Jogos Olímpicos de 2016 A competição não é das maiores, é poucos atletas, nós já destacamos isso durante a semana Mas é uma competição muito importante, é a seletiva, única seletiva Precisa ser ficado muito bem especificado, de que os atletas que conseguirem os índices para o Campeonato Mundial De Barcelona daqui, somente vão ter a oportunidade de completar as vagas Aquelas provas que não foram preenchidas nessa competição do Campeonato Brasileiro Júnior E ser que acontece em Curitiba daqui a duas semanas e pouco Essa competição que acontece em Curitiba, inclusive, não vai selecionar os revezamentos Os revezamentos já vão sair daqui do Maria Lenk Já estamos credenciados hoje, recebemos a credencial no Congresso Técnico A explicação toda de como vai funcionar a nova estrutura da competição A CBDA fez um convênio com uma empresa, contratou uma empresa de marketing Chamada S4G, que inclusive já trabalha para a Confederação Brasileira de Voleibol Organiza a Liga de Voleibol Tendo um pouco mais uma bela roupagem para a competição Uma coisa mais profissional, uma coisa que realmente deve mudar um pouco o sistema de premiação O controle dos atletas e um pouco mais de rigor, inclusive, dentro da organização da competição O jornal O Globo de hoje traz uma matéria de uma página com o Tiago Pereira Olha aí, uma página inteira para o Tiago, que vive uma nova fase, uma fase de casados Disse ele para mim, muito mais responsável, muito mais contente Disse que o início de ano foi um pouco difícil, mas que está se sentindo muito bem Inclusive, está treinando com o Albertinho O Albertinho já não faz mais parte do Pro16 Está totalmente fora do Pro16 já há algumas semanas Já incorporou totalmente o Tiago e o grupo do Pro16 ao seu trabalho Que não tem um nome definido ainda para o seu grupo Mas o Tiago, inclusive, duas vezes por semana, ele treina no SESI Já, aí sim, sob a orientação do Vanzela E o Tiago diz que está gostando de treinar duas vezes por semana com o Vanzela Trocando um pouco, um pouco diferente o programa Mas seguindo a orientação, seguindo o programa do Albertinho Que é o seu treinador A competição não tem aquela quantidade de atletas que a gente esperava A gente é um pouco preocupado com o número de atletas que participam da competição Mas as coisas parecem que estão organizadas O Parque Aquático Maralem Me parece uma grande forma, muito bem cuidado, muito bem organizado Uma pena que nós não teremos ainda aquela piscina de aquecimento Que foi construída para os Jogos Panamericanos de 2007 Só foi utilizada três vezes Ela foi utilizada no Areia Lenk de 2007 Nos Jogos Panamericanos de 2007 E no Mundial Militar em 2011 E desde então virou uma piscina Criação de dengue Pelo menos por enquanto está seca Vai ser utilizada a caixa de saltos atrás Do lado da piscina Com a piscina de aquecimento Vão ser colocadas as raias Pelo menos é o que nós temos por aqui E deve ser o último Marialenque no Marialenque Para quem não sabe O Marialenque deve fechar Mais uma piscina de janeiro que fecha Mas essa fecha pelo menos para a reforma Para a adaptação Para os Jogos Polo Aquático Que acontecerão Essa será a sede da modalidade Polo Aquático Que acontecerá nos Jogos de 2016 E o complexo precisa passar por algumas adaptações Exatamente para os Jogos Olímpicos E para os Jogos Paralímpicos É uma orientação Não se sabe ainda exatamente a data Mas provavelmente em 2014 Então provavelmente esse deve ser o último Marialenque No Marialenque Pelo menos até os Jogos Olímpicos de 2016 Terminando Eu informo que nós estaremos de volta A BESCAN Em nome da Espírito da Revista Swim Channel Todas as noites Após as finais do campeonato Aqui comigo vai estar o Daniel Takata E o Patrick Winkler Dois companheiros da Revista Swim Channel Que estarão comigo Eu destaco um pouquinho também sobre as finais As finais neste ano Nós vamos ter o formato De que todas as finais A serão disputadas E depois todas as finais B O Sport TV vai transmitir todas as finais A E um detalhe As cerimônias de premiações serão todas seguidas Ou seja, vão ser nadadas todas as provas finais A Depois as cerimônias de premiações E aí sim as finais B Um detalhe para quem Nada Digamos que um atleta tenha duas finais A Na mesma etapa Vai ser um pouco comprometido a sua performance Porque não vai ter muito intervalo Entre uma prova e outra Esse aí Era o que nós tínhamos pelo primeiro dia O primeiro dia de Bash Camp Aqui no Troféu Marialenque 2013 Tudo em nosso nome da Speedo e nome da revista Swim Channel A gente volta amanhã Até lá